Fala pessoal, eu sou o Kalil e bem-vindo a mais um vídeo de God of War no canal. No vídeo anterior, finalmente chegamos aí, depois de muita enrolação, no cofre de Tyr, um lugar aí onde repousa a runa negra que vai servir como chave para a gente chegar lá em Otunhai. Mano, pensa num lugar cheio de armadilha, maluco do céu, foi irritante, mas enfim. Tyr, ele era um colecionador de coisas que ele conseguia nas viagens pelos reinos e lá a gente conseguiu encontrar lembranças muito distantes, cara. Foi bem interessante a cena que vocês estão vendo aí. Enfim, depois da gente enfrentar trocentos perigos, armadilhas, conseguimos a runa e agora a gente pode ir até aquela máquina de viagem entre reinos e continuar a história. Se você não viu o vídeo anterior, dá uma espiada que está muito bacana, beleza? Lembrando que esse vídeo é um oferecimento dos jogateiros e na descrição do vídeo você encontra o link para acesso ao canal de cada um. Quero agradecer também a cada um de vocês que está acompanhando a série no meu canal. Saibam que dou muito valor a isso, é muito importante para mim ser reconhecido por vocês. Obrigado de verdade. Se você ainda não conhece o meu canal, não é inscrito, vai lá, dá uma espiada. Se você gostar, se inscreva, cara. Bora lá para mais God of War. Eu consigo ler isso agora, mas é um nome. Rota! Uau! O nome fez acender. É o nome de uma das Valkírias. Mas que curioso. Volte para a montanha. Eu não tenho cuidado o seu segredo por muito tempo, mas agora você vai guardar o nosso segredo. Cara, baita rolê, meu. Se é para voltar lá na montanha, maluco. É um baita rolê. Cara, onde que eu vou arranjar um cristal da fonte para trazer aqui, meu? Se vocês souberem aí, escrevam no comentário, beleza? Que daí eu vou atrás. Por que esconder o que somos? Os segredos são coisa de Odin. Não é melhor ser aberto? Como o Tyr? Tyr também tinha segredos. Por bons motivos. Proteger as pessoas. É mais sábio ser discreto. Isso não significa mentir para os amigos. Ou para a família. Sei que o Sindri entenderia e faria o mesmo, menino. Não esquenta. Então, rapaz, tá animado para ver a terra dos gigantes? Tô, mas é triste saber que a jornada vai acabar. Ah, e se a gente chegar e o Otum Han não tiver gigantes lá? Isso não faz diferença. O importante é realizar o desejo da sua mãe. Ah, não saiam daí. Eu volto rapidinho. Pai, posso contar? Não. Contar o quê? Você botou essa roda na boca? Ah, não. Eu vou passar mal, sério. Eu vou vomitar. Não é nada. Questão de família. Eu entendo muito bem sobre questões de família. Vou adivinhar. Seu irmão não é talentoso e só sabe fazer lixo. Isso é verdade. E daí? Vocês só sabem falar disso o tempo todo. Façam alguma coisa ou parem de falar. Entendi. É. A gente já cansou de problemas medíocres de gente pequena. Eita, mano. Ó o moleque. Tá bom. Isso magua. Vamos ver seus equipamentos. Cara, o moleque tá virado no Jiraya mesmo, meu. Caramba. E vocês viram que quando ele começou a se irritar, formou essa tempestade? O moleque deve ser zica, meu. Tem coisa aí. Beleza. Procurar aprimorar o máximo que puder. Que surpresa. Olha como ficou o tempo. Opa. O que é isso? Nossa. Caramba. Lobo. Ai, meu. Lobo. Ogro. E aí, cá entre nós. Esse ogro é bonitão, hein, mano? Olha aí. Azulão. Parece um sapo. Nossa, sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Meu Deus. Olha o cara. Tá ficando pedra, meu. Abelão da pega. Não. 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 Não dá pra brincar, não, cara. Matar esse ogro rapidinho, porque, meu. Esse é diferente. Ele dá muito dano. Aí. Beleza, já era. Ainda bem, ô louco. O bicho apelão, meu. Tá dando pedra e tal. Beleza, o lobo também morreu. Fui. Já chega desses caras. Eles queriam deter a gente com aquilo? Tá. Por onde subimos? E aí? O bicho apelão. O bicho apelão. Cara, esses bichinhos lembram muito aqueles zumbis, né, que explodem do Gears of War 3, quem lembra? Quem já jogou? Vamos lembrar do que eu tô falando, igualzinho. Cara, certo ponto é até gostoso, quando eu vejo um monte de inimigos fracos, né, em Horda Grande, pra usar as lâminas, cara, é uma delícia, tá ligado? Pega muito, nego, de uma vez só. Não, é fraquinho, não compensa. Pela o quê? Não faz mais sentido eles quererem que a gente morra porque somos deuses e nos veem como uma ameaça? Não dá pra descartar isso, mas o Odin age de forma sutil e seus objetivos são... Ah, já chega de Odin e toda essa família idiota. Como é que eu chego ali? Meu, não faço ideia. Aí, não tem lugar pra ir. Bom, a montanha. Chegamos, né? Pesadelo. Caramba, nem tinha visto esses daqui. Porra, não paro de aparecer. Sai, carnice. O que é isso? Elas aumentam pouca coisa também, né? Pelo menos até agora não tem nenhuma significativa que dê um aumento absoluto de qualquer coisa. É sempre pouquinho. Cara, que cenário bonito. Fala aí, sinistro, né? Mas não deixa de ser bonito. Olha ela despencando. Lembrando que essa tempestade apareceu, né? Depois que o Atreus começou a se irritar com o Sindri. Será que ele que causou essa tempestade é algum poder oculto do moleque? Comentem aí. Minha irmãs sempre disseram que deuses são malignos. Mas não somos. Tir não era, nem a Freya. Os deuses Aesir é que são maus. E quer saber? O Odin tá certo. Somos uma ameaça. Nós sabemos o que eles são e podemos acabar com eles. Bom, não com todos eles ainda. O Magni lutou com tudo e morreu. Eles não são melhores. E eles vão se arrepender de terem comprado essa briga. Definitivamente, o moleque acha que é fodão. Mano, subiu a cabeça dele, cara. Besteira ter falado que ele era um deus. Nessa altura, o Kratz já deve estar arrependido pra caramba. Eita. Caramba, o mod. O Kratz me culpou a mim. Pelo que fez com o Magni, meu próprio pai me chamou de covarde. Parece que não fez só isso. Sai, ou a gente termina o trabalho. Eu vou matar você. Não. Está derrotado. Não vale a pena. Ele devia pagar pelo que falou da mamãe. Eu disse, não. Mas somos deuses. A gente pode fazer o que quiser. Meu Deus do céu. É o que falei pra sua mãe. Antes de pegar ela de jeito. Caramba. Essa faca é muito melhor que a outra. Você matou contra a minha vontade. Se descontrolou. Você não está me ensinando a matar? Estou te ensinando a sobreviver. Somos deuses, garoto. Isso nos torna um alvo. De hoje até o fim dos tempos estará marcado. Eu te ensino a matar, sim. Mas pra se defender, nunca por satisfação. Ninguém se importava com ele. Que diferença faz? Matar um Deus tem consequências. Por quê? Como você sabe? Como você sabe? Veja como fala, garoto. Essa senhora, velho. Caramba. Meu, moleque, está passado, velho. Vai dar merda. Vai dar merda. Cara, que vontade de sentar o sopapo na orelha desse moleque. Caramba. Aqueles bichinhos esquisitos lá. Metade tigre, metade foca, sei lá o quê. Atrás. Toma, cuidado. Toma, cuidado. Beleza. Olha só, a fúria dos deuses. É, essa sala, mas tem que ter outro jeito de subir. Bom, agora a gente já não tem mais como usar aquele elevador improvisado que a gente fez, porque o dragão destruiu tudo. Caramba! Sai daí! Eu vou ter que caçar um outro meio. Que bicho chato! Aí! Toma! Quase! Tem que saber a hora certa para fazer isso. Assim! Ah, por aqui! Agora a gente pode queimar esse negócio, da última vez não dava para fazer nada. Perfeito! Continua em direção ao cume. Beleza! Ah, moleque! Cala a boca! Cala a boca! Será que vai terminar assim, cara? Esse moleque com essa índole, cara? Isso é chato, hein? E que elevador grande também. Tá louco? Não chega nunca. O moleque não está obedecendo mais. O moleque não está obedecendo mais. O que é isso? Ah, ele está encarnado. Ele está encarnado. O pesadelo está encarnado nele, né? Caramba! Sai! Aí! Saiu! Vai! 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 Cou Desde que ela transpона um desafio. Olha isso, moleque! Isso pingou lá! Isso! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? A gente já percebeu que não é só a cor. Cada um deles faz um bagulho estranho, então vamos ficar de olho. O que é isso? Esse é forte, é nível 6. Eu estou no 4, eu acho que é. Olha o zoião, já está encarnadão. Já é. O que é isso? 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 Nem te conto. Aquele lá tá possuído? Não. Esse aí já é. Olha aqui garoto. Mas que moleque. Eu nem ia mexer com isso aí cara. Eu nem tinha visto que era um ancestral de pedra. Agora tem que enfrentar. Quase. Cara, eu tenho que ser mais rápido. Eu tô tomando dano. Será que isso faz alguma coisa? Não, não faz. Tentar mais uma vez. Não gruda. Passa por ele. Se pelo menos grudasse nele, né? Aí o menino atirava a flecha. Mas não é feito pra isso. Caramba, eu tomei dano de novo. Putz, que beleza. Caramba, esse pulso. Eu tinha esquecido disso. Aí, já era. Olha a minha vida também. Aumenta a resistência contra ataque de gelo. Muito bom. É pra isso que tá aqui. Vai, moleque. Aí. E aí. E aí. Tchau, tchau. Bom pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Se gostaram do vídeo, não esqueça de avaliar e se possível comentar também, beleza? No próximo vídeo temos mais God of War e a história tá progredindo. Mano, eu não tô curtindo dessa nova versão do Atreus e sinceramente eu espero que não termine assim, senão vai ficar muito chato, na boa, não é não? Galera, se você não é inscrito no meu canal, conheça, tá? Dá uma espiada lá. Se você gostar, seja muito bem-vindo. Se inscreva, marca o sininho pra receber as notificações e vem com a gente. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu!